Muita chuva, muita água, pode fazer um motor como esse daqui apagar em voo? O fabricante do motor faz testes com muita água pra ver como é que é a performance dele com essa água toda. E é tanta água que é muito mais do que qualquer tempestade seria possível de proporcionar durante um voo. E mesmo se tiver uma tempestade muito forte, numa nuvem muito densa, os pilotos eles vão simplesmente desviar dessa nuvem, eles não vão entrar numa tempestade como essa. Isso até por regulamentos da companhia aérea ou até por operação da aeronave. E como é que eles sabem se tem uma nuvem ali ou não? Através do radar meteorológico, o radome que fica no nariz do avião. Como é que a chuva vai se comportar aqui num motor como esse? O que acontece? Esse aqui é o fã. Quando a água tá vindo aqui, existe uma força centrífuga que vai empurrar tudo que chegar aqui pra fora. Quando a gente tem muita água sendo jogada aqui numa chuva intensa, a maior parte dessa água vai passar por fora do motor e não vai entrar exatamente na queima desse motor. 80% do ar que é puxado pelo fã passa por fora e 20% desse ar passa por dentro pra efetuar a queima. Dessa chuva toda, pelo menos 80% dessa água vai passar por fora do motor aqui pelo bypass. Mas e aí? E o que entra no core? O que que acontece? Ele vai passar todo esse ar pelos estágios de compressor, dos compressores de alta pressão e de baixa pressão, e junto vai tá esse pouco de água que sobrou, que a força centrífuga não jogou pra fora e que não foi naturalmente pelo bypass. Isso vai ser comprimido junto com o ar, isso aqui começa a ficar extremamente quente. O pouco de água que entrou já começa a se evaporar, então praticamente a gente já não tem mais água em estado líquido. Mas mesmo que sobre alguma coisa de água, o que começa a chegar aqui perto da câmara de combustão, já vai aí sim evaporar instantaneamente. Então basicamente não chega água nenhuma aqui na câmara de combustão, que é onde ocorre a queima do combustível nesse motor. Mas além da água da chuva também, pode acontecer de pegar a chuva de granizo, né? E o granizo ali, a água em estado sólido, né? Pedras de gelo, também pode acabar trazendo algum tipo de comprometimento. Algumas partículas podem chegar aqui na câmara de combustão pelo excesso. Mas pra uma segurança a mais, existe um sistema aqui na câmara de combustão das velas. As velas de um motor a jato como esse daqui, uma câmara de combustão, elas não funcionam como as velas do motor do seu carro, que elas acendem ali no tempo que ela tem que acender, ela dá a faísca. As velas nesse motor, elas só vão dar a centelha no início do acionamento. Quando acendo, elas apagam e não funcionam mais. Durante uma forte chuva, uma forte tempestade, o piloto tem a opção de acionar uma das velas pra que ela fique acesa o tempo todo, dando aquela centelha constante, enquanto tá jogando todos os bicos injetores jogando combustível. Então não tem como esse motor apagar em voo, mesmo com uma forte tempestade, mesmo com granizo sendo ingerido por esse motor. E mesmo que passe um pouquinho ali e descompasse um pouco esse funcionamento da câmara de combustão, ele pode dar um chamado flame-out, mas ele não vai apagar. Esse foi mais um corte de vídeo do Aeroport Trás-Aviação. Se você gostou do corte, imagina como é que é o vídeo completo. Então não deixa de assistir o vídeo, é só clicar aqui pra ver ele inteiro. É só clicar aqui pra ver ele inteiro.